O motociclista ficou ferido após sofrer uma queda ao passar sobre um quebra-molas na rodovia 010, sentido Novo Horizonte do Oeste. Segundo informações, a vítima não viu o quebra-molas, instalado há alguns meses no local. O corpo de bombeiros foi acionado e socorreu a vítima ao hospital municipal. O homem sofreu escoriações, além de um grande ferimento em uma das mãos. A moto ficou parcialmente danificada. Populares reclamaram a falta de pintura no quebra-molas.